Não adianta pedir depois. Agora você vai... Sua batalha e seu destino. Ô, gorila. Quando a gente estiver se divertindo, minerando diamante... Ô, gorila. Ô, gorila. Ô, gorila. O Nobru ganha milhões de reais pra fazer live. Porque tem que contar. Você vai fuder sua carreira se você ficar jogando esses jogos de maluco. Caralho. Ele tá com a vida ganha. Ele tá com a vida ganha. Ele pode jogar até Barbie. Ele pode jogar Barbie que o salário vai cair no mês. O teu, tu, porra. Tu vai se fuder, mano. E tem um moleque, mané. Tem um moleque e a menina vindo ferrou. Ah, não. É, porra. Tu sabe que tu tem filho, né? Nem filho não tem pra gastar uma fralda. Porra, Nobru. E tu me fudeu. É, porra. Tu não me falou isso. Ele falou? Ele falou, não. Ele não falou, porra. Ele ia ser só alegria. Ele falou pra mim. Tu achou que ia estar no nível de igualdade ali. Tu e ele. Não, porra. Tu vai se fuder, mano. Ele falou pra mim qual é botar 40k em live no maniquete. Mano, eu acho que vai. Eu acho que vai. Você deve jogar pra testar primeiro, tá ligado? Vai que você é o novo PewDiePie. O que que você quer, boneco? Ai, boneco ruim da porra. Viado. Não precisa morrer não, viado. Tá ligado? Você pode comer enquanto joga. Viado, eu vou te ajudar. Eu vou te salvar. Tu não vai me ajudar. Comprar gelo, viado. Comprar gelo. Tu vai morrer. Que gelo, porra. Aqui, ó. Olha o gelo aqui, ó. Gelado igual um... Toma gelo. Vagabundo. Tá bom, chat. Eu vou jogar Minecraft. Vou me divertir, mano. A gente vai jogar. Eu não sei jogar Minecraft, não. Eu vou avocar o jogo dos caras. Eu vou ficar fazendo buraco. Ficar matar eles. Eu vou ficar fazendo merda. E aí, eu vou ser hate chat. O que era pra ser divertido vai virar um inferno na minha vida. Porque os caras vão estar lá, porra, matando passarinho, bichinho, minhoquinha, caçando, minerando Bitcoin. Fazendo um monte de coisa. E eu vou querer fazer o quê? Dar tiro no amiguinho. Caçar treta. Com uma picareta de pedra. Com uma picareta de pedra. Com uma picareta de pedra. Tem que ter um doente no time, tá ligado? Aí, nesse caso, o doente é você, né, viado? Então, eu vou jogar. Vou jogar. É uma coisa boa. Vou jogar. Aí, porra. GG. Boa. Me contrataram, então. Me contrataram. Quando começa a saga aí? Porra. Tem que ver quando que vai começar essa brincadeira. Enrola. Enrola bastante. Enrola. Não começa rápido, não. O bom é que ele tá fazendo live um dia por semana, gurita. Esquece. Então, vai ser esse dia que eu vou vir forte. Caralho, mano. Tem que agendar direitinho, meu bruto. Tem que agendar direitinho. Tem que agendar direitinho. Que ele vai fazer um dia e vai meter o quebreuço, viado. Viado, cê vai me falir, viado. Eu vou ter filha. Cê vai se fuder, Ceral. Tá ligado? Quando cê jogava GTA do rodo, do rodo e o chat GTA, GTA, vai ficar... Caralho. Mine, 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 mine. Você doido, Ceral. Minera diamante hoje. Faz armadura e capacete. Ele vai ficar assim, viado. Viado, tem uma moeda. Eu não sei onde tá que aconteceu, mano. Eu fiquei um pouquinho quietinho porque eu tô me fudendo aqui, tá ligado? Não tô vendo, filho. Se cê tá se fudendo... Que que foi? Cê tá botando ali o grande no meu gameplay, é? Não, mano. Tô admirando, pô. Não posso admirar, não. E aí, gorila. Pediu do que, patrão? Irmão. De linguiça. Portuguesa e calabresa. Portuguesa e calabresa. Não, portuguesa é boa, portuguesa é boa. Calabresa também é boa. Se eu for queira peperoni, viado. Não tinha peperoni. Me fudim. Não, te salvaram. Te deram uma moral de não te dar essa merda de peperoni. É muito ruim. Será que ele tá na live, viado? Eu pedi e eles falaram. Pô, não tem não, mano. Deve tá na live aí, ó. Não, mas peperoni é ruim, cara. Não gosto, não. É meio apimentado, meio estranho. Eu não sei, mano. Tem um monte de gente que gosta de peperoni. O Serotho vai em Buenos Aires? Mano! Buenos Aires? Fazer o quê? Porra, não chegou ainda não. Você vai se esconder então, viado. Buenos Aires? Mas fazer o quê, Buenos Aires? Eu fui convidado pra Sony Pictures pra ir lá em Buenos Aires. Tem um bagulho do Donato que vai ser em Buenos Aires, tá ligado? Nossa, me chamaram, viado. Ah, peguei a visão. Então tu foi convocado. Você vai? Se tu for, eu vou. Esse aí eu acho que vai ser maneirinho. Sabe por quê? Que o Fernando vai, viado. Daí nós não vai ficar com o Renan Filipe e com o Mepos, tá ligado? Nós vai com um de raça, tá ligado? Nossa, o Fernando, ele é resenha de mar. Fernando é bom disso aí. Já viajou com ele, já ou não, bro? Ah, viajei, mas não tipo pra fora, não. Ah, não. Acho que eu nunca viajei, não, Serotho. Acho que não. Não, já fui com ele. Gente boa. Moleque, eu gastei 10 mil reais pra fazer ele feliz, viado, uma vez. Ele é doido. 10k. Eu falei assim, mano, eu gosto tanto de você que hoje você vai gastar o que você quiser. Ele gastou 10 mil reais, viado, filho da puta. Mas ele se divertiu, ele foi feliz. Ele gritava, não, não, ele gritava. Ele foi uma... Cala, cara. Ele gritava. Ele é assim mesmo, filho. Ele é assim mesmo. Nossa, ele esbanjava a felicidade daquele desgraçado. Ele vale a pena ir com ele, mano. Resenha demais. Nossa, eu vou te enguiçar, né? Vou te dar muito tiro no teu corpo, ó. Calma, calma. Boa, boa. Calma, porra. Vai começar a sessão de peitos? Começou. Que lixo, mano. Você tá botando um gelogachante aí, né, patrão? Então toma. Opa, calma que falhou aqui, né? Vamos tomar aí, atira feijão. Mano, só vou jogar Minecraft e bater 50 mil likes hoje na live. Deixa o like, família. Cadê o da Gareninha, mano? Gareninha. Não quero voltar. Tô comendo pra caralho aqui. Peraí, irmão. Na próxima eu vou ver um forte. Eu sou pra pré, porra! Essa aqui veio enguiçada também. Nem se tu quisesse voltar, nós te salvávamos. 20 vivos, Viano. É mesmo, Viano? É isso, cara. Tem limite. Tem que ficar com uma killzinha, tá ligado, gorila? E precisa fazer entretenimento, pô. Pô, mas o Serol tá metendo louco aí, que ele já tava com 17 kills, né, bro? Pô, mas eu tô com 17 kills porque eu matei 17, né? Senão não tinha 17 kills. Então. Tem um mérito, né? Mérito, é. Disposição também, porque eu rushei em 17 players diferentes. Só hoje. Caralho, eu abri muito o bagulho pra ver se era 17 kills mesmo, hein? O placazinho aqui, hein, meu? Aí não é possível uma porra dessa não, velho. Pô, 17 kills. Eu ia ter matado o mapa todo, mano. É, mas eu... É kill de terminar a partida, velho. Não, mas eu só não... Matei 17 porque eu não achei 17, velho. Senão eu tinha matado já. Não concorda, não? Acho que não, mané. Tô morrendo 14. 14? Não, gorila. Porra. Todo respeito, velho. Esse jogo aqui foi o que fundei, velho. Eu que inventei o código, mano. A UGB roubou a ideia. Não, mas é nem por isso. É por causa de karma. Pega a visão. Ah. 17. Sim. 10 menos 7 dá 7. Aham, 20. 7 mais 7 dá 14. 18. Morre no 14. Entendi, entendi. E qual a raiz de 21? É 3,14, 17, 23. Sim, sim. Concordo. Agora eu vim forte. Eu tava preparado pra essa. Viado, tu é engenheiro, né? Não. Quase fui, né? Quase fui. Caralho. Você mostrando pro pessoal aí que jogar é melhor que fazer faculdade. Você não se envergonha disso, não? Óbvio. Viado, hoje eu tava no futebol lá. Aí veio um cara e falou pra mim assim. Pô, meu filho, ele joga CS e tal. Ele joga há 2 anos. A mãe dele tá falando que ele é vagabundo, mano. Que que você acha disso? Eu falei, mano, eu acho que ele é vagabundo mesmo, tá ligado? Porque o cara não deve largar a escola pra estudar pra poder ficar jogando. É o segundo plano, pô. Porque é muito difícil você ficar rico jogando. É aquela parada. Já tá ganhando dinheiro, aí tu até vai, né? Aí larga, aí larga. E outra coisa. Eu só larguei quando já peguei o terceiro salário do YouTube. Aí gastou tudo em festa e droga. Tipo assim, mas foi um cara inteligente. Começou, só largou depois, né, agora? Só depois, só depois, pô. É, porque se tivesse feito antes... Então, mas tipo assim, o que eu falei com ele é o seguinte. Eu falei, cara, olha só. Se tu for pica mesmo, se for um cara brabo jogando, você já vai ganhar dinheiro jogando já os campeonatos em regional. Já vai ter um timezinho bravo. Você já vai tá ganhando dinheiro. Agora, se você não ganha nada. Ah, mas eu sou mestre. E foi, morra! E grandes merda, continua vagabundo, pô. Você tem que focar nos estudos. Conta o desafiante aí, ó. Não ganha nada no Free Fire. Só pega desafiante. Caralho aí, papo os caras, hein, velho? Que isso, velho? Por que você fala dos caras do Free Fire? Você não pode falar mal do jogo que você joga. Não, não falei mal do jogo. Fale mal dos caras que pegam desafiante. Nunca fez nada na vida, entendeu? Então, pô, mas é como se estivesse chamando os caras que pegam desafiante de ruim, porque, entendeu? Você tem que falar mal dos desafiante. Não, não é que eles é ruim. É que eles não souberam usar a cabeça pra produzir um conteúdo em cima disso. Os caras pegam porrada. O nego do Free Fire é muito rato, velho. O nego faz dinheiro de qualquer jeito, velho. Então... É alguma coisa do Free Fire, ou é método. Aí agora aqui, né? Tem esse Firelight aí, tá todo mundo se fudendo jogando. Mas, porra, o bagulho tá tendo um campeonato, sei lá, tipo diário. 100 dólares, tá ligado, Serol? Caralho, maneiro, velho. 100 dólares. Aí os dois, então, vai lá e vai jogar, filho. Vai ganhar dinheiro. Não, mas os caras que ele é pica, ele já ganhou um dinheirinho, pô. É igual a gente aqui. A gente joga o Leon Cup aí. Pô, tu vê que a gente ganha... Se a gente joga focado mesmo, se estivesse jogando 100 lives, então a gente ia ganhar todo, mano. Tô no timezinho roubado. Porque a molecada é boa. E o cara que é rápido mesmo e vê que ele não é bom, ele já vai pros outros lados, né? Por exemplo, agora, deve ter uma live de você, Eduardo, no TikTok, rodando e o cara ganhando dinheiro, tá ligado? E aí ele tá passando a boa. Ele já faz uma livezinha fake pra ganhar o money. Ele já ganha ali um negocinho, entendeu? Tem vários macetes, pô. Os caras ganham dinheiro de todo jeito mesmo, velho. Ganha, pô. É só querer, mano. O cara vira hacker, vira tudo, mano. Pra eu ganhar dinheiro. Internet, se o cara for bizurado, ele ganha dinheiro. Vou relogar, vou relogar na próxima, tá sem som, mano. Reloga agora, pô. Por que você quer ficar online? Nada, você é louco. Eu mato a gente botando aqui, filho. Calma, porra. Vou te ajudar aí, ó. Você não tem que matar sozinho. Você não sente o peso, não, de ter que matar os caras sozinhos, velho? Olha lá. Porra, eu não tô nem escutando os caras atirando em mim, senão. Então deixa eu escutar pra tu. Pera aí. E aí, irmãozão? Olha lá. Tô vendo um ali, ó. Pra matar pra você, ó. Pô, você fica dando peito no cara? Como é que eu vou matar? Ué, dei só um tirinho, só. Porra. Pluf, 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 pluf. Pluf, 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 pluf. Me dói muito, porque eu sou desafiante. Olha lá, o Henrique tá doendo aqui, ônobro. O que você vai dizer pra ele? É o gorila. E aí, gorila? O Henrique tá doendo aqui. Henrique, tu pegou desafiante. Mas é aquela parada. Você quer ganhar dinheiro com isso? Também tem isso, pô. Eu falei, quem quer ganhar dinheiro, pega desafiante e não faz nada. É foda. E quem não quer ganhar dinheiro, gorila? O cara pudesse ganhar dinheiro, porra, vendo vídeo de Bitcoin. Todo mundo quer ganhar, Serol. Não tem o que a gente fazer, tá ligado? Aí ele... Falou desse, tá ligado? Mas todo mundo quer ganhar, velho. Vai salvar ele? Moleque, o Serol tá enguiçado aqui na subidinha. De nada, ó, 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 ó. Olha a agulha. Aham. Tão vendo, tão lá no fundo lá também. O do fundo tá me enguiçando aqui. Pronta aí, Serol. Saiu. Tem um da árvore aqui agora. Tá correndo já. Quer deixar salvar? Ah, é, tem mais um. Ok. Eita porra. Meu Deus, tinha de P40 e nem vi. Vou botar M4 na mão. E aí, gorila, fala pro Henrique aí que você ia falar, viado. Quando compra o RAG, tem que ativar. Calma aí mesmo. Calma, Rodrigo Oliveira. Eu sou desafiante, sou melhor que você, gorila. Fala, humilha aí, velho. Fala que você ficou rico jogando... Calma aí, velho. Ó, a minha fala é o seguinte. Você que é género com o jogo, pegou desafiante, não ganhou? Aí tão merda. Agora, se tu não queria ganhar e pegou desafiante, aí foda-se. Tá ligado? Mano, o dobro tá dando peito de 120 nos caras aqui, ô, gorila. Eu não consigo nem... O carinha aqui, ó, na esquerda da casa. Ele botou três chip na C80, viado. Não, três chip? Bora aí, bora os... Ah, vagabunda. Vem cá. Já matou a molezinha, velho? Não, matei o carinha lá em cima. Ela tá aqui ainda, senhor. Tem a molezinha correndo por algum canto aqui, velho. Não acha essa praga... Puxi. Vem cá. Ih, salvaram a minha kill aqui pra um gay kill aqui ainda. Ah, salvou o meu kill, velho. Deu um capa aí na obra. Caralho, mentira, velho. O maluco tá correndo é pra caralho, velho. Deitou, senhor? Aham. Mais um. Menino, o Nobru tava tanto querendo pegar essa aqui que ele nem hello kit, viado. Tava só o pó, velho. Não tava caminhado, não. Agora eu tava, filho. Caralho. Sem vida nenhuma. Mano, eu acho que os caras tá tudo pro morro aqui, viado. É, eu subi... Não, vem nesse aí que eu tô vendo do lado de cá. É, aqui não tá, não. Tá desse lado aí, mesmo. Favela tá calma. Vou bater o cara aqui quando... Quando tá tretando. Hoje é só capa, não é mesmo? Nobru, aqui não tem não, viado. Vem por esse lado aí que aqui tá quase assim. Vindo de hangar, vindo de hangar. Ah, boa. Eu tenho um já. Pegou uma balinha aqui. Tá, um capotou dois já. Vixe, acabou o jogo. Vem pra cá, rapaziada. Aquilo lá tá perigoso. Tem um assassino matando vocês, pô. Que um louco. Eu não faço a mínima ideia onde tá o outro. Mas tava pra ir. Ah, tá aqui, Serão. Pede like, porra. Calma, mano, bro. Caralho, mas você é experiente. Você é experiente, velho. Você não tá entendendo. Fala o entretenimento que nós fiz aí, gorila. Acho que já pôs cinco horas de entretenimento, filho. Ave Maria. Só na panelada. Nossa, tô com muita fome, mano. O gorila ganhou muito dinheiro mesmo jogando igual boteco. Mano, para de humilhar o gorila que ele não joga igual boteco. Tá correto. Se ele tem um ponto, não. Ele não joga... Você não é boteco, gorila. Você é pro player. Ai, toma, porra. Eu sou pop aí. Tá maluco? 15, 15.